O Gajada Sou o Badaró, Badaró do Fado Olha, trago um gato, sei o que era Dona Maroca, seu gato, deu 25 pirocadas na bunda do meu Dona Maroca, seu gato, deu 25 pirocadas na bunda do meu Se ele deu, ele fez muito bem, que a piroca do gato não mata ninguém Não mata, mas machuca, eita gato, filho da truta Não mata, mas machuca, eita gato, filho da truta Ainda por cima o gato é persa, se te apanho faço um tapete Olha, um tapete e dois náperões, raios parto ao gato Dona Maroca, seu gato, deu 25 pirocadas na bunda do meu Dona Maroca, seu gato, deu 25 pirocadas na bunda do meu Já nem consegue andar, meu pobre gato, coitadinho Agora quando ele me ia, me ia de saudade, me ia mais fininho Anda cá, pechano, anda cá, lhes um pouco de tapete que vais ver Dona Maroca, seu gato, deu 25 pirocadas na bunda do meu Dona Maroca, seu gato, deu 25 pirocadas na bunda do meu Se eu pego o seu bechão, eu pico ele para fazer salsicha Mas isso é muito desumão, não tenho culpa se o seu gato é bicha É bicha e orina-mos cortinados todos Foi minha sogra que fez, de linho, lá do norte, bola de pêlpa Dona Maroca, seu gato, deu 25 pirocadas na bunda do meu Dona Maroca, seu gato, deu 25 pirocadas na bunda do meu Dona Maroca, seu gato, deu Maroca, 25 pirocadas na bunda do meu 25 pirocadas na bunda do meu E vamos a jantar